O que há de errado com elefante? O que é? Os olhos? Não! O que há de errado com elefante? O que é? As orelhas? Não! O que há de errado com elefante? Ah, uma tromba! Elefante tem uma tromba! Tromba bem comprida! Tromba muito forte! Elefante tem uma tromba! O que há de errado com o camelo? O que é? Cabeça? Não! O que há de errado com o camelo? O que é? As pernas? Não! O que há de errado com o camelo? Ah, corcunda! O que há de errado com o camelo? Paparapará! As pernas são até duas! Paparapará! Cacunda! Avelina! Paparapará! O que há de errado com o camelo? 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 O camelo tem corcunda! Girafa tem pescoço! Paparapará! Paparapá!